Música Salve galera Uhul Ai que bonitinho Então hoje estou com a Pris Simões De volta Você está enjada de mim? Não estou enjada de mim Não, o que for O vídeo de hoje é uma que fala que vocês sempre me pedem Acho que é o vídeo que mais me pedem Mas como eu gravava Hum, gravava Opa, 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 mudou a história Eu gravava com o celular Não tinha como eu gravava por causa da memória Aí agora eu comprei uma câmera Então Agora eu fiz uma que fala pra vocês Com a Pris E é um assunto muito polêmico Polêmica E é um assunto que é polêmico Tanto pra quem é blogueira Quanto pra quem é empresa, pra quem é marca Tanto quanto também pra quem acompanha É, cara Isso aí O assunto é... Viu, gente? Mas aí quem vai explicar esse vídeo aqui vai ser a Pris Porque ela fala bonito e eu só enrolo Então é ela que vai falar, tá bom? Bom, o intuito desse vídeo O assunto desse vídeo é O porquê que nós blogueiras, youtubers, blogueiras Temos que cobrar por um vídeo Por uma publicação Por alguma resenha no nosso canal, no nosso blog O porquê isso é importante Como valorizar o nosso trabalho E o porquê que a gente deve sim fazer isso A gente se uniu num grupo do WhatsApp de blogueiras Pra falar sobre esse assunto Pra tentar abrir a mente Tanto de blogueiras que estão começando Quanto de blogueiras que já estão nesse meio Mas não tem noção do que fazer E até mesmo de marcas de empresas Que acham que a gente faz tudo de graça Que a gente tem que aceitar só permuta Só trocar produto Por fazer um... Então a gente joga um papo A gente se maquiou A gente conversou Ficou bem te dando, ficou bem legal E é sobre esse assunto, então Espero muito que vocês gostem Agora é a minha vez pra falar, né? Espero muito que vocês gostem desse vídeo Então vamos lá Falou Partiu Bom, então vamos começar esse maquiando, né Amanda? E a gente vai começar com os assuntos Na verdade, o que que a gente... Ai, o... Tá ligado que ele não pega o pombo? O pombo... O pombo que ele fica... Meu Deus, não sei o que... Tá gostinho Bom, a gente vai começar se maquiando E o intuito desse vídeo O intuito da gente estar gravando E se maquiando e fala com esses assuntos É pra falar pra vocês O quanto a profissão de blogueira É uma profissão séria Nós e algumas amigas blogueiras Nos reunimos num grupo Pra falar sobre esses assuntos Porque na verdade A gente sofre muito bullying, né? Bullying Muito preconceito Sim Por acharem que a gente não faz nada o dia todo Por acharem que só um produtinho Vai pagar todo o nosso trabalho A Amanda mesmo pode contar recentemente Ela comprou uma câmera Sim, gente Comprei uma câmera Até que sim, né? Pô Inclusive é o que a gente tá usando agora Então falem se tá legal aí Nos comentários As iluminação Imagem É a Pri que arrumou Então se o cara tiver ruim É que pode ela, né? É Então E o que a gente tava conversando Isso hoje mesmo Pra ela comprar a câmera Ela não foi lá E deu o produtinho Que ela ganhou da marca Não tem o rime Não tem o batonzinho Tá? Foi com dinheiro vivo Porque realmente O vendedor quer dinheiro Lógico Porque é o trabalho dele Enfim, né? E a gente também A gente quando faz Alguma postagem Algum vídeo A gente tem que cobrar por isso Por exemplo A gente tem O tempo de gravar Nossa, que gravar Na verdade O tempo de pensar O que a gente vai gravar Sim Eu acho que o pior de todos É o de maquiagem Sério Concordo O de maquiagem Eu acho que é o pior Porque, cara Leva muito tempo Você pensar numa maquiagem Às vezes não dá certo A maquiagem É você tem que tirar tudo E tentar fazer de volta E é muito complicado, cara Então, cara Dá uma trabalha do caramba Mas mesmo assim Olha, eu me esforçava Pra caramba Fazer um negócio da hora Aí você ganha um produtinho ali E você se esforça Pra cacete Pra fazer um negócio Pra divulgar a loja Que te mandou o produto Você gasta o teu tempo Tempo pra caramba, mano Tipo, não por nada Mas demora mais de três horas Pra gravar um vídeo Só que daí Não é só gravar o vídeo Não É você editar o vídeo A Amanda ainda editava pelo celular Eu falava pra ela Você é muito guerreira, amiga Porque editar pelo celular O marido dela falava até Cara Você é top Porque E daí você edita E você tem que Colocar pro YouTube Você paga a internet Pra isso, né E eu tava pagando horrores Pra poder colocar vídeo Pra vocês Que não tava indo Estavam reclamando Mas eu lá Pagava dez Um por vídeo O time Pra pegar um pacotinho Pra postar vídeo Então tava bem difícil É bem difícil, sabe Quando acontece coisa E tipo assim Eles meio que não Acho que só dando produto Já vale, sabe Tipo, já tão Fazendo muito Entende E isso é Não dá Resumindo A gente investe Pra estar aqui gravando vídeo Pra vocês Eu e a Amanda Posso falar pra ela A gente ama o que faz Senão a gente não estaria fazendo Sim Tipo, a gente gosta De estar aqui conversando com vocês De estar aqui gravando vídeo Legal Né Eu tô em Curitiba, gente Viu Aí, ó Tá na minha casinha de novo Eu não saio mais daqui Eu vou trazer ela Pra morar em Curitiba Aí, ó Hashtag AmandaPontos em Curitiba Isso WB Nós É nós Ah, deixa eu até falar uma coisa É que esse dia eu recebi Um comentário No meu canal mesmo Eu postei um vídeo De... Primeiro vídeo Né, gente De comprinhas Na verdade, nem era comprista Porque eu não tinha comprado nada Tinha só recebido E, mano Eu comecei a receber as coisas agora Sabe? Então Eu tenho que fazer vídeo divulgando Pô, eu recebi Aí eu recebi o comentário assim Ah, agora você só sabe fazer vídeo Fazer vídeo de propaganda Você meio que desfocou Saiu... Não, não desfocou não Saiu do foco do... Perdeu o foco do canal Isso Perdeu o foco do canal Mas, tipo, mano Não é assim Não é assim que funciona, gente Sério Não é assim Eu fiquei bem triste com esse comentário Sabe? Porque, tipo assim Mano, vocês não sabem o esforço Que eu fazia Pra postar cada vídeo Pra vocês, cara Sério Vocês não tem noção do esforço Que eu tô fazendo Sério Sério Essa aqui tá de prova Eu falei pra ela Tempo atrás Eu chorei Porque, tipo assim Mano, minha carácia tava muito ruim Eu não conseguia postar vídeo Eu, tipo, tava chorando De raiva Sério E aí, tipo assim A pessoa vai e comenta Um negócio desse, gente E, tipo, foi bem no vídeo Que eu postei Que eu tinha chorado Tipo, eu consegui postar E, tipo assim A pessoa vai lá e comenta Um negócio desse, sabe? Se eu não fosse No caso, esses vídeos Que eu tô fazendo propaganda Eu não estaria com a minha câmera agora Vocês me pedem muito Um vídeo de look Nesse estilo meio Que vocês curtem pra caramba E, querendo ou não Pra sempre trazer um vídeo legal Da hora Tem que tomar roupa da hora Pra vocês E, querendo ou não Vai dinheiro Então, eles me mandam O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um vídeo Divulgando Fez contato com a loja Graças a Deus, né, gente? Tipo, porque essa loja Sobretudo aqui na minha cidade E eu fico muito Tipo assim Grata, assim Porque, mano É uma loja muito, muito Foda aqui da minha cidade É, da minha cidade Não é dizer, né? Porque eu tô em Curitiba Mas é da minha cidade E, tipo assim Um monte de gente Acha muito foda essa loja E eu consegui, cara Então, sei lá Eu me sinto tipo Mano, sabe? Conquistei, pô Uma loja super foda Confiando no meu trabalho, sabe? Dependendo de ser bem pequeno Mas confiando no meu trabalho Entendeu? Então, qual que é o nosso intuito desse vídeo? Mostrar que blogueira é profissão Que não é algo assim Tá certo? Todo mundo, eu acho, que começa por amor Começa por ver uma pessoa Que gosta e quer fazer também vídeos Mas Todo mundo começa por amor E hoje em dia É uma profissão Então a gente melhora a qualidade Amanda melhora a qualidade da câmera Eu comprei microfone Eu comprei luminária Então eu investi Pra estar gravando Pra vocês que me acompanham Eu tô no canal dela Se alguém quiser passar no meu canal É, eu vou deixar aqui também, né? Ela sempre tá aqui, né gente? Não, vocês já estão cansadas Mas vai deixar aqui Vou deixar de um jeito Ou seja A gente investiu A gente quer retorno Investimento quer dizer o quê? Você dar algo Pra receber outro em troca E não é querer ser hipócrita E pensar Ah, ela só pensa em dinheiro Ah, perdeu o foco Não é isso, gente Isso é uma profissão A gente faz o que gosta Então Você ganhar dinheiro Fazendo o que gosta Não tem nada melhor Entendeu? Então o intuito desse grupo Que a gente criou no WhatsApp É pra gente fazer um vídeo Generalizando esse assunto Viralizando esse assunto Pra mostrar pra blogueiras Que entram pensando Que é só ganhar produto Pra blogueiras que entram É Meio que prostituindo A profissão É É uma palavra Vai preferir Divulgar Com quem não cobra nada Só que daí Como loja Ela também tem que analisar Se vai valer a pena Pra loja Tem que ver A credibilidade da pessoa Tem que ver Se a pessoa Traz um retorno Pra loja Então aí tem os dois lados Da coisa Eu sei que Eu e o meu trabalho O trabalho da Amanda A gente faz um trabalho bem feito Então a gente daria retorno Pra loja Então por que a gente Não lucrar com isso também Entendeu? Então é isso que a gente Tá querendo mostrar E você que tá começando agora Você que é blogueira E não sabe Tá perdida Pensa bem antes Reflete Veja o quanto de retorno Você traz pra uma loja Olha bem certinho Os inscritos do seu canal Eu inclusive Tem um vídeo Que eu fiz no meu canal Pra você fazer uma exam Onde eu falo Como você cobrar O porquê você deve cobrar E quanto você deve cobrar Porque eu sei que no começo É muito difícil De você saber o valor De você saber Eu até pedi ajuda pra Pri Eu peço sempre ajuda pra ela Ela entende Ela manja Eu vou fazer três anos de canal Então querendo ou não Eu tenho uma certa experiência Que eu aprendi Me ralando Quebrando a cara Levando o não na cara Fazendo coisas Por preços absurdamente baratos Porque eu não tinha noção Do quanto cobrar E fui vendo Fui aprendendo Fui me virando Então querendo ou não Eu tenho uma certa bagagem E foi por isso que eu fiz Esses vídeos Pra mostrar Que vocês podem sim Cobrar por uma publicidade Cobrar por um post Cobrar por um vídeo Então eu vou pedir Pra ela deixar os vídeos Linkados aqui embaixo São três vídeos Bem básicos Um eu falo Por que a gente deve cobrar Explica os investimentos Explica o quanto A gente gasta O quando começar a cobrar Poxa eu tenho Sei lá Mil inscritos no canal Posso começar a cobrar? Dá uma olhadinha nesse vídeo Que você vai saber Se sim ou se não Tem também Uma base De quanto você começar a cobrar Um valor que eu peguei justo Tanto pra loja Quanto pro blogueiro Pro youtuber Então é bacana Pra você se basear também Deixa eu até compartilhar Uma historinha aqui Pra vocês Antes de eu vir aqui Pra Curitiba hoje Eu tive uma reunião De trabalho, viu? A gente Tô começando É que eu pedi ajuda Pra Pri Pra... Isso é questão de preço Porque eu não sabia Quanto valia o meu trabalho Aí eu pedi a ajuda pra ela Ela me deu tanto Eu falei Cara Vale isso mesmo? Eu me surpreendi Com o tanto que ela me passou E eu fiquei pensando Será que eu passo esse preço Pro... Pro dono da loja Pro dono da loja Aí eu fiquei Cara, será? Eu pensei Não, eu vou passar esse preço E não é que o cara Praticamente fechou o preço Quase o mesmo preço Que a Prima E passou o cara Eu fiquei tipo assim Ó Mano O meu trabalho Tá valendo isso mesmo Sabe? Eu botei Tipo assim Eu não desfiro Do meu trabalho Né? Lógico Porque A gente tem um pouco de medo De falar Por causa de ser blogueira Ai, não faz nada Só fica passando vídeo No YouTube E é isso Fotinha no Instagram É isso A gente mesmo Acaba se desmerecendo Isso Eu pensava muito assim Eu bebo de cobrar, né? E tipo assim Mano Eu fui Falei o meu preço Ele falou praticamente Assim Claro Foi um pouquinho menos Mas mano Foi praticamente A mesma coisa Que ela me passou Mano Vale pra caramba O nosso trabalho caro Vale sim E o tanto de trabalho Que a gente tem Às vezes a gente pensa assim Ai, a pessoa É uma blogueira pequena Não dá pra cobrar O tempo que você tira Pra tirar foto de um produto E o tempo que uma blogueira grande Tira pra tirar foto de um produto É a mesma coisa O trabalho é o mesmo O empenho é o mesmo O que vai diferenciar Sim É a quantidade de seguidores Sim Querendo não A blogueira maior Traz um resultado maior Só que você também Traz um resultado Você também tem trabalho Pra isso Então é justo você cobrar sim Com o tempo Você vai aprender a cobrar Você vai perder essa vergonha De valorizar o seu trabalho Porque você não tá roubando de ninguém Você tá trocando Sua mão de obra O seu trabalho Por dinheiro Que é nada mais justo E querendo não Quando o teu trabalho é reconhecido No caso você fica muito mais empolgada Em fazer as coisas Isso que eu ia falar Você se empolga Você vai com mais amor Com mais garra Isso Aí você fica pensando em mim Uma coisa Porque você vai conseguir fazer Entendeu? Vai ficar do jeito que você tá pensando Então é isso também Então a gente já veio Toda maquiada Bonita Como vocês sempre gostam E eu também Prefiro E a gente já veio Só concluir agora o vídeo Na verdade A gente só quer finalizar Pra deixar bem claro Pra as pessoas não entenderem errado O que a gente veio falar com esse vídeo O intuito desse grupo Que a gente criou no Whatsapp Pra se ajudar Pra conscientizar outras blogueiras Não é que a gente é dinheirista Que a gente só faz isso por dinheiro Não A gente ama o que faz Muito pelo contrário Só que ter reconhecimento é bom Sim Como em qualquer trabalho Como em qualquer trabalho Porque é um trabalho Dá trabalho A gente ama o que faz Mas não deixa de ser um trabalho Então pras pessoas Que vão ficar comentando Ai, estou entendida Ai, está tudo fortinho Preguiça Então é isso galera Espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Cumprir, né De volta, né Não saio daqui Já tô íntima Vocês viram que até Ele deu uma tomada É, é É aquela só de falar Já falei Eu não sei falar Eu sou muito complicada Eu rezo um terço Pra depois falar o que eu quero Então é Deixa eu falar Eu gosto que ela fala Então tudo isso Que a Gabi falou É o que eu quis dizer, entendeu Então é isso galera Se vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei, tá Deixa o joinha Vou bater o recorde de joinha nesse vídeo Isso aí E se inscreve no canal também Agora a gente já é 40 mil, mano Tá ligado, né Não esquece de compartilhar com a galera E também quem quiser ser blogueira Pega essa dica, gente E tipo Mano, vamos valorizar nosso trabalho Tá ligado A gente é foda, mano Entendeu Então é isso galera Vou deixar o canal da Pri também Aqui embaixo, tá Aqui no rosto dela Ela, se vocês quiserem Eu vou fazer assim no vídeo da Amanda Ela sempre foi Verdade, cara Por que você esperar, né Não sei Então é isso, gente Vamos parar de falar Pelo amor de Deus Então é isso Falou Um beijo Tchau 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 Tchau